160x144 pixels, essa é a resolução gráfica do game boy clássico, e quando a gente multiplica esses números, o resultado é 23.040 poderosos quadrados na tela. Isso significa que chegou a hora de continuar a novela nipo mexicana, os quadrados do poder, estrelando o game boy, e vai ser agora, só ver. E aí topzeros, tudo bem, eu sou o Ed, se você caiu por aqui de um bloco de tijolo branco, você caiu no Apert Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto, e vambora. Recado rapidão, essa é a segunda parte da história, se você perdeu a primeira parte que rolou na última quarta feira porque ficou assistindo o State of Play da Sony, pode assistir a primeira parte da história agora, e eu recomendo que você faça isso, porque vai te ajudar a entender melhor tudo o que aconteceu. Assista agora. De qualquer forma, continuando a história a partir do ponto que a gente parou, a missão que Satoru Okada assumiu não era mole, ele tinha que criar um videogame portátil para suceder a linha Gamewatch. Contrariando totalmente o chefe Gunpei Okoi, que queria produzir algo bem simples, Satoru Okada quis criar um videogame que fosse capaz de fazer maravilhas e rodar todos os tipos de jogos. Só que a pegadinha do overlord Yamauchi é que esse console tinha que ter um custo de produção muito barato, para chegar com preço baixo até o consumidor final, e não concorrer com o Nintendinho, que era a galinha dos ovos de ouro da Nintendo naquele momento. O Game Boy começou a ser desenvolvido em 87, e a primeira coisa que o Satoru Okada teria que resolver, era encontrar a tela perfeita, de baixo consumo de energia, que custasse o valor de troco do pão, e que fosse capaz de mostrar gráficos detalhados na tela. Tecnicamente isso é o que a gente chama de delírio cogumeliano, uma combinação impossível de acontecer, então ao invés da tela perfeita, Satoru Okada mudou de estratégia, e teve que se contentar com a próxima opção, que era encontrar uma tela que fosse apenas boa o suficiente para jogar os games. A missão era encontrar um fornecedor, então chegou a hora de falar sobre a Citizen, uma empresa que existe até hoje, que ficou famosa dentro e fora do Japão, primariamente por fabricar relógios, incluindo relógios digitais. A Citizen não era completamente estranha ao mundo dos videogames, ela já tinha até se arriscado com alguns clones do Game Watch, e quando ela soube que a Nintendo estava no mercado buscando um fornecedor de telas, aí deu match. Por fabricar muitos relógios digitais, que usam telas, a Citizen investiu bastante em melhorar a sua tecnologia, quando ela chegou para conversar com a Nintendo, ela não tinha uma, mas duas opções de telas diferentes, uma delas era monocromática, sem cores e que custava bem baratinho, e a segunda opção de tela já era colorida, e custava de 3 a 4 vezes mais que a outra. Qual você acha que Satoru Okada se interessou mais? Ou melhor, qual você acha que era a tela apenas boa o suficiente para jogar os games? Claro que o Satoru se encantou pela versão sem cores, porque ela tinha uma imensa vantagem sobre a colorida além do preço. Que era o baixíssimo consumo de energia, um fator muito importante para qualquer coisa portátil, que funciona desligada da rede elétrica, e que usa pilhas ou baterias para funcionar. A dupla nintendo-citizen tinha tudo para dar certo trabalhando juntas. As conversas avançaram muito, e chegaram ao ponto que faltava apenas assinar o contrato para fechar o pacote. E nessa hora, eu tenho que te contar que as telas do gameboy não foram produzidas pela Citizen, mas pela Sharp. Mas se faltava só a assinatura do contrato, o que foi que deu errado nesse acordo? O que foi que rolou exatamente é um mistério, mas existem teorias. Só o que a gente sabe com certeza, é que noite adentro, o overlord Hiroshi Amauchi se reuniu com representantes da Sharp, e no dia seguinte ele deu a ordem para cancelar qualquer acordo com a coitada da Citizen, que eu imagino deve ter ficado com aquele olhar vazio direcionado para o horizonte contemplando onde foi que ela errou. Provavelmente o que aconteceu é que deve ter pesado bastante a relação anterior que a Sharp tinha com a Nintendo, que vinha desde a década de 70, e tem evidências que esse realmente seja o caso. Afinal foi a Sharp que forneceu os milhões de telas de cristal líquido dos gamewatches, mas ela fez muito mais que isso junto com a Nintendo. Você já ouviu falar do Twin Famicom de 1986? A Sharp foi a única empresa autorizada pela Nintendo a criar uma versão própria do Famicom, que já vinha com o Disque System, um drive leitor de disquetes integrado. A Sharp também foi a única empresa que teve permissão da Nintendo para publicar jogos para sua linha de computadores pessoais usando personagens como Mario e Donkey Kong. E no mesmo ano de lançamento do Famicom em 83, a Sharp lançou a C1, uma televisão que tinha um Famicom embutido, fora os milhões de outros componentes eletrônicos que a Sharp também forneceu para diversos outros produtos da Nintendo ao longo dos anos. Pesando tudo isso, para mim o Hiroshi Yamauchi sempre quis a Sharp e usou a C1 para fazer aquela pressão no relacionamento e vai ganhar por preço. No mundo dos negócios, no final tudo sempre se resume a grana. Na hora que o Hiroshi Yamauchi conseguiu um acordo mais vantajoso, descartou a coitada da C1 da jogada sem medo de ser feliz. Um plot twist legítimo de uma novela nipo mexicana como Os Quadrados do Poder. E cá entre nós, como deu certo, Yamauchi deve ter curtido bastante fazer esse tipo de Toshirashi, porque alguns anos mais tarde ele repetiu a dose, e fez algo bem parecido com uma empresa que a gente conhece muito bem, chamada Sony. Mas beleza, se a questão da tela estava abre aspas resolvida, agora faltava todo o resto. Que na teoria podia ser até mais tranquilo, mas do jeito que a Nintendo era administrada as coisas tendiam a complicar. Porque se liga como o Hiroshi Yamauchi fazia as coisas acontecerem dentro da sua empresa do coração. No auge do sucesso do Famicom, ele chegava no time RID2, que foi o time responsável pela criação do Famicom, e dizia algo assim, olha vocês estão muito acomodados, está na hora de se mexer e criar alguma coisa nova, o RID1 está trabalhando em um projeto novo, e se esse projeto for um sucesso, as cabeças vão rolar por aqui. E aí para o RD1, ele dizia o seguinte, o outro time está humilhando vocês faz tempo, e é melhor que esse projeto dê muito certo, ou vai todo mundo para o olho da rua. Claro que essas falas são apenas exemplos fictícios, mas era mais ou menos assim que a cabeça dele funcionava. Era a motivação pela pressão, pelo medo e pela intimidação, e por incrível que pareça, dava resultado. O RD2 começou a trabalhar no Super Famicom, e o RD1 ficou convencido de que seu projeto para dar certo, tinha que ser algo muito mais próximo do Famicom, do que do Game Watch. E de fato, quando a gente olha para o Game Boy, ele é praticamente um Famicom ou Nintendinho portátil. Quando a gente joga um game do Game Boy, tem a sensação de que está jogando um game de Nintendinho, e isso em parte ajuda a explicar o sucesso que o portátil fez. Mas para chegar até esse produto, o RD1 do Gunpei Oko e do Satoru Okada, teve que atravessar um mar de politicagem e sabotagem dentro da própria Nintendo. Tem rumores que dizem que haviam pessoas determinadas a sabotar o Gunpei, porque ele seria o próximo nome para presidente da empresa na linha de sucessão, quando Hiroshi Amauchi se aposentasse. Era sabido que o Gunpei não era exatamente um fã do Famicom. Ele não curtia o que o Famicom representava, que era Nintendo apostando tudo na tecnologia complexa dos games eletrônicos, coisa que não era a praia dele. Fazer um produto que seria uma versão portátil do maior sucesso do time de desenvolvimento rival tinha um gosto meio amargo para ele, e meio que ia contra o que ele acreditava, e era quase como um rebaixamento moral. Não fosse pelo Satoru Okada, que era o cara que manjava muito de eletrônica no RD1, talvez o do Famicom fazia sentido, porque facilitaria imensamente o desenvolvimento de games. As desenvolvedoras que já faziam games para o Famicom, não teriam que aprender tudo de novo para criar games para o Game Boy, seria genial. O processador do Famicom é o MOS 6502, que era fabricado por uma empresa chamada Ricoh. O MOS 6502 era super eficiente e de baixo custo, e foi até utilizado em computadores como o Commodore 64. Agora veja como são as coisas. O RD1 chegou no RD2 e pediu o contato da Ricoh, porque se o processador viesse da própria Ricoh agilizaria o desenvolvimento do projeto para o Game Boy. E aí o RD2 disse nananina não, que não ia passar o contato, porque eles estavam no meio do desenvolvimento do Super Famicom, e a Ricoh estava ocupada demais trabalhando em uma versão de 16 bit do MOS 6502. Então o novo processador do Super Famicom tinha prioridade absoluta, e a Ricoh não poderia ser distraída com projetos menores. Um time sabotando o outro, esse era o espírito toshiresco de rivalidade que o Hiroshi Mauchi criou dentro da sua empresa, e não parou por aí. Sem acesso ao processador do Famicom, o RD1 teve que se virar, e para isso recorreu a Shark. Ela não manjava do MOS 6502, mas sabia tudo de um outro processador muito usado naquela época. Em computadores como o MSX, em jogos de arcade, em até outros videogames como o Master System da rival SEGA, o famoso Z80. Dentro do Game Boy, o processador principal é o LR35902, que foi desenvolvido pela Sharp. Esse processador é um Z80 modificado com algumas funções específicas para os games. Por causa de intrigas e ciumeiras internas, o Game Boy não teve vida fácil, e iria ficar mais difícil ainda, porque havia checado a hora do RD1 mostrar o progresso do projeto para o overlord Hiroshi Yamauchi. E a gente tem que entender que a ideia de um console portátil, com somente 4 tons de cinza como opções de cores, fazia do RD1 de Gunpei Okoye e Sator Okada ser motivo de piada dentro da Nintendo. Ninguém acreditava que esse projeto pudesse vingar, porque para todos os efeitos ele já estava nascendo obsoleto. E era compreensível esse nível de descrença. O Famicomzinho de 83 já tinha gráficos com dezenas de cores, o RD2 estava trabalhando no Super Homecon que teria milhares de cores. Um console praticamente em preto e branco tinha tudo para ser um fiasco. E quando Hiroshi Yamauchi pegou o protótipo do Game Boy nas mãos para jogar, ele odiou o que viu, como jamais havia odiado nada antes. E o problema era o contraste, ou melhor, a falta de contraste. A não ser que você estivesse olhando exatamente de frente para a tela, ficava muito difícil enxergar qualquer coisa nela. Qualquer viradinha para o lado, a falta de contraste entre os tons de cinza deixava tudo uma confusão só. Furioso com o que viu, ou com o que deixou de ver, o Hiroshi Yamauchi cancelou o projeto Game Boy sem pensado às vezes. A notícia fez alegria de alguns, mas Gunpei Okoye e sua equipe ficaram arrasados. Com o cancelamento do Game Boy, internamente o RID 1 foi todo realocado para trabalhar em outros setores da empresa, e esse poderia ter sido o fim definitivo do Game Boy. Mas como a gente sabe, o Game Boy existe, então em algum momento algo de muito bom aconteceu. É tão bom quanto quem está curtindo o vídeo até aqui deixar o like para fortalecer o canal. E não deixe para depois, senão você acaba esquecendo, faz isso agora e já se garanta para o próximo se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Apesar do cancelamento oficial, Gunpei e Okada ainda acreditavam no potencial do projeto. Mas sem solucionar a questão da falta de contraste da tela, não tinha muito o que fazer, a não ser esperar por algum tipo de milagre vindo dos céus. E o milagre veio, mas não foi dos céus, veio da Sharp. E esse milagre também tinha um nome, uma tecnologia experimental chamada Super Twisted Nematic Display. Basicamente o que essa tecnologia conseguia fazer, era aumentar muito o contraste entre os tons de cinza dos pixels em uma tela de cristal líquido. Não era a solução perfeita. O contraste do Game Boy continuou sendo problemático mesmo com o upgrade, mas era a solução boa o suficiente para fazer valer a pena retomar o projeto, mesmo que fosse trabalhando secretamente na calada da noite. O cancelamento do Game Boy era uma péssima notícia para a Sharp, a boa vontade dela em querer ajudar não era sem interesse. Sem o Game Boy, a Sharp deixaria de vender milhões de componentes para a Nintendo, perderia uma grana e seria terrível para os negócios. Demorou cerca de três meses após o cancelamento oficial para o Gunpei, Okoye e o Satoru Okada marcarem uma reunião para apresentar a nova versão do Game Boy para o Hiroshi Yamauchi. E a espera valeu muito a pena, porque dessa vez o Yamauchi gostou do que viu e deu o aval para o projeto renascer das cinzas. E ele gostou tanto, porque naquele momento quem estava vacilando era o RID2. O projeto do Super Famicom estava atrasado e não seria mais lançado em 1989 conforme havia sido planejado. O antes amplamente rejeitado e cancelado Game Boy agora era a solução para os problemas da Nintendo. E você me diga que se esse plot twist épico não é material digno de uma novela nipo-mexicana como a Quadrados do Poder. Em abril de 1989, o Game Boy clássico chegou chegando, vendendo absurdamente bem, tanto que a Nintendo tinha dificuldade em manter o estoque das lojas abastecidos. Eu posso falar com confiança e por experiência pessoal que ninguém nunca se apaixonou pela tela monocromática de baixo contraste do aparelho. Porque realmente era algo bastante defasado mesmo para 1989. Mas apesar dessa limitação nos gráficos, o Game Boy clássico tem alguma coisa de mágica nele. Quem curtia muito Nintendinho, e muita gente curtia, agora tinha a opção de carregar consigo uma versão portátil daquele console para jogar em qualquer lugar. Claro que não é exatamente a mesma experiência, mas ainda assim é uma experiência maravilhosa, até mesmo com jogos simples como o Tetris que acompanhava o console inicialmente. Toda a concorrência, e até mesmo muita gente dentro da própria Nintendo apostavam que o Game Boy seria um fracasso. Sega, SNK e Atari apostaram que seus consoles portáteis coloridos superariam facilmente os gráficos ultrapassados do Game Boy. E todas essas empresas quebraram a cara e muito feio, porque o Game Boy era um console relativamente barato, que custava cerca de 90 dólares no seu lançamento, que tinha o suporte de todas as desenvolvedoras que faziam games para o Nintendinho, e que além de tudo isso ele era muito bem sucedido em um ponto que os concorrentes falharam miseravelmente, que era o baixíssimo consumo de bateria. Graças a tela monocromática e bastante limitada, 4 pilhas pequenas seguravam o Game Boy clássico por 10 horas ou mais de jogatina, enquanto o Game Gear da Sega por exemplo usando 6 pilhas, não conseguia se sustentar nem por metade desse tempo. E eu não vou nem entrar no assunto Pokémon, porque a nossa novela nipo mexicana Quadrados do Poder chegou a sua conclusão. A Nintendo apostou em 23.040 poderosos quadrados monocromáticos e venceu. Com o Game Boy, ela mostrou para o mundo que ter o melhor hardware possível nem sempre é o caminho, uma filosofia que ela segue até hoje, e tudo indica que nunca mais irá mudar. Engenharia elétrica UFC Sobral Giovanni Rovere Igor Alessandro Luciano Davila Luiz Fernando Pedro Rogério R Troll Rafael Zansavio Rodrigo Cavalcanti e todos os membros do canal muito obrigado. A ajuda de cada um de vocês é muito importante para o trampo continuar firme e forte. E é por isso que vocês podem assistir a esse vídeo antes de todo mundo. O Game Boy é um console inesquecível para mim, e eu espero de coração que vocês tenham curtido toda essa história, e que jamais se esqueçam que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz. 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 Paz.